A Câmara Municipal de Jacaraí recebeu semana passada um grupo de estudantes de Direito da Faculdade Anhanguera para uma palestra sobre o poder legislativo. O evento faz parte do projeto Câmara de Portas Abertas, que tem como objetivo mostrar o funcionamento da Casa de Leis para todas as pessoas. A palestra foi dada pelo consultor jurídico da Câmara, Wagner Bácaro. Nos assuntos abordados, ele tratou do processo legislativo, a estrutura administrativa, comissões permanentes e especiais e as funções principais dos vereadores. O estudo do Direito é muito teórico. Então, é de suma importância que o estudante tenha um pouco de contato com a prática. O bacharel em Direito tem várias possibilidades de atuação no mercado depois. E a partir do conhecimento prático, do conhecimento do que a gente faz no dia a dia, ele pode optar pelas carreiras. Pode ser juiz, pode ser advogado, pode ser promotor. O que nós tentamos passar para eles hoje é o dia a dia do procurador municipal, no nosso caso, da consultoria jurídica da Câmara Municipal. Para os estudantes, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Câmara Municipal de Jacareí foi um diferencial no aprendizado dos cinco anos de curso. Eu considero de suma importância a gente sair um pouco da teoria da faculdade, dos livros, né? E até mesmo num exercício de cidadania, conhecer os trâmites da Câmara Municipal, onde é votado projetos, onde é votado leis, né? Que venha a colaborar com a comunidade, com a cidade de Jacareí. E de suma mais importância é a gente colocar em prática a nossa matéria do direito, em conhecer a parte jurídica, como funciona a estrutura da Câmara, da Prefeitura, né? E a gente vai tendo maior proximidade com a lei, vai começando nessa prática diária, né? Começar desde cedo já a desempenhar o papel jurídico. Para a gente colocar em prática aquilo que nós aprendemos em classe, né? Nós colocamos aqui e vemos também como é a funcionalidade da Câmara aí, e sair daqui um cidadão mais consciente do que acontece dentro da Câmara Municipal. Os estudantes conheceram as dependências do prédio da Câmara. Eles visitaram o plenário, onde são realizadas semanalmente as sessões ordinárias. E também os estúdios da TV Câmara Jacareí.